Assim ó Se desse pra voltar Há uma briga atrás Eu não faria nada diferente A culpa que cê tem É bem proporcional Ao tanto que cê mente Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer Quem vai arrastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Oh, raiva Prometo que sua cana e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh, ódio Eu juro nunca mais Mas olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Oh, raiva Prometo que sua cana e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh, ódio É sempre assim Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai arrastar Vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Oh, raiva Prometo que sua cana e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh, ódio Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Oh, raiva Prometo que sua cana e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh, ódio Se desse pra voltar Há uma briga atrás Eu não faria nada diferente A culpa que cê tem É bem proporcional Ao tanto que cê mente Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai arrastar Vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Oh, raiva Prometo que sua cana e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh, ódio Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Oh, raiva Prometo que sua cana e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh, ódio É sempre assim Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai arrastar Vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Oh, raiva Prometo que sua cana e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh, ódio Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Oh, raiva Prometo que sua cana e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh, ódio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh, ódio